Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre sutras budistas. O que vem a ser sutras? O sutra é um tipo de literatura sagrada que nós vamos falar de sutras, de um sutra específico de um Buda, chamado Buda Amitaba, que é esse Buda que aparece aqui nessa gravura, gente. Então, Amitayus ou Amitaba, né, ele é um Buda geralmente associado à longevidade, à vida longa. E os sutras de Amitaba, existem vários sutras ou livros sagrados falando de Amitaba. Inclusive tem o sutra de Amitaba, que é o muito famoso, o sutra longo, a versão longa, que conta como é que é o paraíso do Buda Amitaba, porque cada um desses Budas tem vários, Maitreya, Manjushri, que é o Buda da sabedoria, o próprio Buda Shakyamuni, que é a síntese de todos os Budas. Enfim, tem vários. O Buda da purificação, o Buda, enfim, tem vários. O Buda da compaixão, a Valokitesvara. Então, cada um desses Budas ainda tem aqueles Budas mais primordiais, os Dhyane Budas. E cada um deles, então, preside a uma determinada afeição, a um determinado poder, a um determinado nome dentro do cosmos, dentro do arranjo cósmico. Então, você vê, por exemplo, aqui tem a mandala de Amitaba, que você vê um egrégoro, a maneira como se organiza um egrégoro, é uma verdadeira mandala, é um círculo mágico. As estupas ou pirâmides budistas, elas nada mais são do que uma mandala trindimensional, que são círculos mágicos de invocação. Na verdade, quando você vai invocar algum Buda, algum ser sagrado dentro do Budismo, você imagina o campo de mérito dele. Então, aqui a mandala é mais ou menos o campo de mérito desse Buda. Então, cada Buda tem o seu campo de mérito, que é geralmente uma representação daquele egrégoro de seres organizados na forma de um cosmograma, como esse que vocês estão vendo aí. Mas toda essa força está na mente, tudo isso é, na verdade, uma representação da mente. Então, a mandala de Amitaba é uma representação do estado da mente que ele representa. Então, como eu estava falando, o Buda Amitaba, Amitayus, geralmente ele é associado à vida longa. E, por exemplo, eu estava falando do Buda, desculpa, o Sutra Longo de Amitaba, que vai descrever a terra pura de Amitaba. Eu, inclusive, coloquei esse Sutra, eu transformei ele em audiolivro, que está aqui no nosso canal, se vocês quiserem, vocês podem conferir. É uma escritura fantástica, uma revelação de como é que é o paraíso dos Budas. Você percebe nitidamente que quem quer que tenha escrito esse Sutra, o homem que, o santo, ou o iluminado, ou o Buda, ou o Bodhisattva, ou algum grande ser, clarividente, que recebeu essa revelação, com certeza não foi só uma canalização qualquer. Ele foi em viagem astral para a terra pura de Amitaba, e ele viu aquilo tudo e ele descreve como é que é o paraíso, como é que são as árvores. A ventania tem música, e é uma música que revela o Dharma, e é um Dharma purificador da mente. Então você vê a descrição dos lagos de pedras preciosas, árvores de joias, enfim, uma descrição do paraíso. Nesse caso, essa, acho que é uma tanca que vocês estão vendo aí, é uma descrição iconográfica, uma representação iconográfica da terra pura, ou do paraíso do Buda Amitaba. Seria o céu de Amitaba, o paraíso. Então, ao contrário do que muita gente imagina, no budismo existe a concepção sobre o paraíso. O paraíso está para além do samsara. O samsara é o reino onde existe sofrimento, onde as pessoas estão sujeitas ao sofrimento, ao sofrimento de nascer, de envelhecer, de adoecer e de morrer. E os reinos do samsara vão desde os deuses até os seres infernais. Mas tudo isso, e passando pelos animais, passando por nós também, seres humanos, mas tudo isso é samsara. E a terra pura é o paraíso, que está para além do samsara. É onde se experimenta todos os êxtases e a bem-aventurança pura, o nirvana, o Anotara Samyaki Sambodhi, a verdadeira iluminação. Então, vale a pena, se vocês tiverem tempo, vocês podem ouvir, escutar esse sutra em audiolivro, aqui no meu canal, o Sutra Longo de Amitaba. Mas, gente, eu queria falar de um sutra em particular. E dentro do budismo, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não conhecia muito, é que no budismo existem sutras mágicos, isso mesmo, livros mágicos. Porque eu costumo dizer que o budismo é a única religião que incorporou a magia como sacramento. Então, isso é uma coisa que realmente me fascina, desde que eu comecei a estudar o budismo. Tá, gente, e esse aqui é também um sutra dedicado a esse Buda Amitaba. É o sutra da longa vida de Amitayus. É o Tzedô. Então, eis o sutra do grande veículo chamado Insondável Vida Nobre e Sabedoria Transcendental. Esse sutra é um sutra mágico. Em que sentido ele é um sutra mágico? Ele é um sutra que purifica, à medida que você vai lendo, as palavras que estão sendo ditas aí, elas vão purificando o seu karma. E elas vão também trazendo cura e vida longa. Então, por exemplo, se a gente vê uma representação iconográfica do Buda Amitaba, essa daqui, por exemplo, ele está segurando nas mãos uma vasilha repleta de néctar da imortalidade ou da ambrosia dos deuses. Esse néctar é a pedra filosofal, é o elixir, é o elixir dos alquimistas capaz de promover a longa vida e a imortalidade e a fonte da juventude e a cura de todas as doenças. Então, o Buda Amitaba, é por isso que ele é associado, ele é um Buda da alquimia, da transmutação. Então, é por isso que ele é associado à vida longa. E esse Sutra aqui, ele é um Sutra que, à medida que você vai lendo, em um determinado momento, aparece um mantra, você recita esse mantra e depois continua a leitura. Então, vamos aqui chegar propriamente ao Sutra. Então, aqui vai falar, por exemplo, aqui nesse texto, vai falar, Manjushri, como assim o é? As boas qualidades de qualquer filho ou filha da raça que, desejando ter uma longa vida, que ouvir o nome do Tathagata, inimitável, vida e sabedoria transcendental, 108 vezes, ou escrevê-lo, levar outros a escrevê-lo, ou recitá-lo, terá sua vida aumentada. Daí aparece aqui um mantra, vocês estão acompanhando aqui no texto, né? On Namo Bhagavati, não, é On Namo Bhagavati, Aparimita, Aryugiana, Suvini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arhate, Samyaksan, Budaya, Tatiata, On, Pune, Pune, Mahapune, Aparimita, Pune, Aparimita, Pune, Guiana, Samba, Rapatide, Não vou recitar o mantra todo, porque, é por uma questão de respeito, porque essas palavras, são palavras de poder, né? Então vocês podem aqui, né? Conferir nesse texto, não vou reproduzir na íntegra, eu vou colocar na descrição desse vídeo, um link onde vocês poderão fazer o download gratuito desse texto, eu estou fazendo aqui uma divulgação, porque eu achei fantástico, e eu vou divulgar no meu canal, outros sutras mágicos do budismo, do budismo, né? Então, à medida que você for lendo, olha só, você lê aqui, acompanha aqui o curso, você lê o texto, aí aparece esse mantra aqui, aí você continua a leitura, aqui, ó, Manjush, o tempo da vida de qualquer um, que escrever, deixar outros escreverem, colocar em forma de escritura, ou guardar em casa, ou ler os 108 nomes dos tatagatas, será aumentado em 100 anos, terá seu tempo de vida, no caso, né? Aumentado em 100 anos, contados a partir do fim de suas vidas, mesmo após sua morte, pela transferência de consciência, eles renascerão na terra pura, do tatagata inimitável, vida e sabedoria transcendental, o reino das qualidades inimitáveis, e assim por diante. Aí, aparece o mantra de novo, é sempre o mesmo mantra, então, à medida que você avançar no texto, vai ver que esse mantra longo, esse é uma espécie de um dharane, ele vai aparecer, então aparece uma explicaçãozinha, dos efeitos desse sutra, dos benefícios dele, depois aparece o mantra de novo, aí você lê de novo, aparece uma descrição dos benefícios, aí aparece o mantra de novo, sempre nessa mesma sequência, nessa mesma... E a leitura desse sutra mágico, ela pode produzir vida longa, você pode alcançar uma longa idade, através, ele desperta os pranas, os ventos, ele vai atuando nos ventos, que sustentam a consciência, e a saúde, acredito eu, então ele vai, esse mantra, ele vai, digamos assim, alterando, ele entra no seu contínuo mental, e altera a economia, dos ventos, e dos pranas, e... e você pode ter, ser curado até de câncer, lendo esse sutra, isso pode trazer benefícios, também na sua vida mundana, se você está desempregado, se você não para em emprego, se você está com dificuldades financeiras, agora é claro que a gente não deve nunca ler esses sutras, esses sutra mágico, e outros também, que eu vou falar deles aqui no meu canal, é apenas com motivação mundana, tá gente, porque na verdade, o grande sentido, da nossa vida, aqui nesse mundo, é de alcançar a iluminação, e sobretudo, para o benefício, de todos os seres sencientes, é você se tornar, um ser iluminado, você se tornar um Buda, porque você vai se libertar, do sofrimento, de todo o sofrimento, dessa vida, e vai também, poder libertar, os outros seres, de seus sofrimentos, então, esse sutra, como eu estava falando, ele opera uma purificação de karma, porque todos os problemas da nossa vida, são causados, por karma, gente, então, é o karma, que causa, todos os problemas, que nós temos, então, aqui você vai lendo, a estrutura desse sutra, é essa, você vai lendo, e aparece, um mantra, aí, aparece um texto, depois aparece esse mantra, aparece o texto, depois esse mantra, e o texto, aí no final, você recitou esse mantra, diversas vezes, então, aqui, tem uma explicação, do lama, Zopa Rinpoche, dos benefícios, desse, desse sutra, e da recitação desse sutra, e portanto, do mantra, que está ali nele, então, quem traduziu esse sutra, foi o lama, Zopa Rinpoche, que é, um lama, que está, trazendo muito benefício, para a humanidade, divulgando para o mundo, e traduzindo obras, importantíssimas, traduzindo sutras, importantíssimos, e divulgando práticas, né, de magia, que fazem parte do sacramento, do budismo, que trazem muitas bênçãos, para nós, e, consequentemente, para todos os seres sencientes, então, fica aqui a minha gratidão, ao lama, Zopa Rinpoche, né, que divulgou, essa, essa sabedoria, e esse conhecimento, esse conhecimento maravilhoso, então, gente, é isso, espero que tenham gostado, é, e até o nosso próximo vídeo, se assim, os céus, e os seres sagrados, o permitirem, muito obrigado, se gostou, não esquece, de dar um joinha, no nosso vídeo, ok, e compartilhar, também, nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente, então, até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir, e cheirei.